Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 31 de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se para o canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. Você está deixando para trás um período de incerteza e está se preparando gradualmente para algo melhor em tudo, especialmente na esfera econômica. Você consegue combinar seus interesses afetivos com suas realidades atuais e, ao plantar os pés no chão, enquanto continua trabalhando em seu mundo interior, descobre que o amor verdadeiro também pode ser acompanhado de prosperidade econômica. Você deve aplicar sua força de vontade e sua energia criativa para neutralizar a negatividade de certos colegas de trabalho que desejam envolvê-lo em seus problemas pessoais. Mantenha-se firme e não se deixe manipular. É um bom dia para exibir a lista de compras. Sua capacidade de ser econômico e eficiente florescerá, então por que não tirar vantagem disso? Reserve alguns minutos para navegar pelos folhetos de publicidade ou reunir alguns cupons antes de ir. E se você estiver tentado a gastar suas economias em algo luxuoso, olhe para a sua lista. Mantenha seu orçamento em mente e vá direto para o checkout quando terminar. Hoje, você não se deixa levar e continua sorrindo. Você ficará desarmado pela sua calma. Uma sensação de bem-estar interior permite que você relativize muitas de suas ideias, a calma o fortalece. Bom humor é essencial e prazeres, contactos, oportunidades a não perder esperam por si. Um novo encontro e oportunidades de saídas surgem para relançar sua vida amiga, positivamente. Que positivo! Você deve se divertir e aproveitar plenamente o momento presente com seu ente querido. Apenas. Olhe ao redor, talvez uma alma gema esteja espreita ao seu redor e apenas esperando por um sinal seu. Sua intuição se beneficiará de um grande impulso hoje, querido leão, pois a doce Vênus se conecta com o expansivo Júpiter. Infelizmente, explorar os pensamentos e emoções dos outros pode ser esmagador, e um influxo de números de anjos e sinais do além pode deixá-lo superestimulado. Encontrar tempo para se ancorar e se concentrar pode ajudá-lo a decodificar quaisquer mensagens lançadas em sua direção, mas o mais importante lhe dará a chance de recuperar o fôlego. Não tenha medo de pedir ao outro lado para dar um descanso ao seu terceiro óleo quando o dia chegar ao fim e Luna mandar um beijo para Saturno. Hoje cedo, você está mais sensível a mudanças sutis e ritmos que estão errados, querido leão, talvez lendo demais o que os outros estão dizendo ou pensando. Pode ser difícil identificar o motivo do descontentamento. Velhas questões que você achava que tinha enterrado podem surgir e ocupar sua mente. Felizmente, um trânsito só o Júpiter assume o controle à medida que o dia avança, fortalecendo sua fé. Você se sente confortável e à vontade com os outros, e podem surgir algumas oportunidades agradáveis relacionadas a atividades de expansão da mente. Reviver um plano, projeto ou ideia antigo pode estar em foco e pode ser um belo momento para publicar ou promover. Há um forte desejo de tomar a estrada ou se distinguir dos outros. Procure tentar algo novo em vez de ficar apenas com a rotina, o que ajudará sua criatividade a fluir. Você é generoso. Chegou a hora de você desfrutar do fruto do seu trabalho. Depois de um período cansativo e cansativo em sua vida, você finalmente está prestes a conquistar o que tanto almejava, reconhecimento. Os problemas com os quais você estava preocupado estão sendo gradualmente resolvidos e você está muito perto de alcançar o equilíbrio e a estabilidade que procurava. Um peso está sendo tirado de seus ombros e você está começando a olhar para a vida com mais otimismo e esperança. A Carta da Justiça indica que você adotará uma atitude honesta e direta que será benéfica para todos os aspectos de sua vida cotidiana. Você está fazendo planos em relação à sua vida profissional e às suas finanças, mas se depara com inúmeros obstáculos e dificuldades desencorajadores. Seu progresso é dolorosamente lento, e muitas pessoas que têm inveja de você estão entre você e seus sonhos. Você está em um clima de autocrítica e se pergunta se fez as escolhas certas em sua carreira e em seus assuntos financeiros. Você está olhando para o futuro com relutância e medo, mas precisa domar suas inseguranças e reunir coragem para perseguir seus sonhos. Se você quer que as coisas funcionem, você tem que arregaçar as mangas e agir. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você tem a luz verde para seguir em frente com um plano econômico recente que pode lhe dar dinheiro em pouco tempo. O importante agora é estabelecer um objetivo específico e não se afastar dele até que você o tenha alcançado. Hoje você tem o dinamismo e o entusiasmo para tomar conta de qualquer situação. Seja um dos líderes em vez de ser um dos seguidores. Seja completamente original em suas ideias e ações. Mantenha um ponto de vista positivo em todas as situações, especialmente na interação com os outros. Suas opiniões inteligentes e poderosas serão uma adição bem-vinda a qualquer grupo. Seja honesto sobre quem você é. Você está na posse completa de seus meios para enfrentar o ar do dia de trabalho pela frente. Você quer ter sucesso e provar que seu lugar importa e é reconhecido na empresa. Você não deve cometer erros e seus esforços serão recompensados rapidamente. Você será parabenizado por seus superiores. Além disso, a atmosfera astral vai empurrar os nativos do seu signo a fazerem investimentos financeiros. Mesmo que o dia seja geralmente bastante favorável, pense com cuidado e peça conselhos às pessoas ao seu redor. Por exemplo, uma oportunidade curta, mas extremamente lucrativa, provavelmente se abrirá para você hoje. Investir em construção ou negócios imobiliários pode se tornar mais lucrativo agora. No entanto, você só poderá desfrutar dos benefícios se tomar medidas oportunas e decisivas. Perder tempo agora resultaria na perda de sua oportunidade. Empréstimos relacionados à propriedade também provavelmente serão sancionados hoje. Números da sorte Seus números da sorte para 31 de julho são 7, 44, 30, 29, 35, 40. Amor diário Levante os olhos para os céus, Léo. Você está em um dos períodos mais auspiciosos de toda a sua vida. Isso ocorre porque o poderoso Júpiter, o planeta dos milagres, está atualmente orbitando em um signo de fogo. Isso significa que você tem muito magnetismo extra, sorte e oportunidade de crescimento que está do seu lado. À medida que nosso grande planeta benéfico sorri para você em um ângulo chamado Trígono, você quase se sentirá como se estivesse em um veleiro e finalmente sentir o vento em suas costas impulsionando pelo mar mais rápido do que nunca. Com Júpiter ativando sua nona casa solar de expansão, você terá uma excelente chance de realizar viagens de longa distância com seu primeiro e único. Vá planejando sua escapada romântica a partir de agora para um lugar diferente, onde você possa se divertir com seu parceiro de forma intensa e feliz. Uma viagem de fim de semana seria o ideal, mas nem sempre é possível por vários motivos, principalmente agora com a contingência, então procure a ocasião, de um lugar íntimo ou remoto, algo diferente. Você precisa de mais privacidade em sua vida amorosa. Você tem um encontro hoje à noite com alguém especial? Se sim, espere alguns atrasos. Você estará ocupado com as tarefas diárias necessárias. Isso será frustrante para você e seu parceiro, mas você acabará atingindo o fundo do poço. Não fique tão chateado ou quando você ouvir você estará de mau humor. Será frustrante para você e seu parceiro, mas você acabará atingindo o fundo do poço. Não fique tão chateado com os atrasos ou quando os vir você estará de mau humor. Isso não vai ajudar muito. Persevere e você ainda terá uma bela noite. Júpiter destila sua influência em vários níveis. Para os casais, o otimismo dela pode levar você a uma proposta. Mas, convém perguntar-se se tal proposta não resulta do respeito às convenções do que do verdadeiro amor. Você terá grande prazer no contato com os outros para que seu bom humor se transforme em um trunfo de sedução. Um esforço de gentileza e gentileza de sua parte pode muito bem abrir as portas para um relacionamento duradouro e estável. No trabalho. Não há tempo como presente para enfrentar seus medos, Léo. Como um signo do zodíaco robusto e confiante, você sabe que pode lidar com qualquer coisa jogada em seu caminho. Então, coloque sua cara corajosa como a lua em gêmeos cestis que iram retrógrado em Ares. Medos mentais sutis sobre seguir seus sonhos ou networking podem surgir. Mas é importante enfrentar esses medos de frente dizendo sim a novas oportunidades, pois você pode ter muito a ganhar ao assumir novas aventuras profissionais. Conquiste seus medos abraçando um novo terreno profissional. Pode haver algumas dificuldades ao concluir ou terminar uma tarefa de trabalho, mas você pode resolvê-las e, ao fazê-lo, conquistará a amizade de colegas de trabalho que até agora pareciam distantes ou indiferentes. Seu talento e experiência serão reconhecidos. Seu nível de energia está muito alto hoje, mas não deixe que isso encha sua cabeça com passarinhos. Pelo contrário, tenha um pé firme no chão, pois você precisará de concentração para uma situação de sua vida pessoal. Tenha em mente que a melhor maneira de lidar com isso é pegar sua energia positiva e usá-la para resolver essa situação difícil, em vez de deixar essa situação complicada tomar conta. Agora é a hora de dar o seu ponto de vista, de concretizar e fechar transações financeiras. É o dia perfeito para reformular todos os seus projetos. Esta importante atualização será muito útil nas próximas semanas. Ao criar o hábito de trabalhar em conjunto, você poderá reunir recursos reais. Raro know-how. Permite-lhe obter o reconhecimento esperado, tanto na sua equipa como na sua empresa. Saúde. Não há desculpas para a inatividade. Esperar o melhor momento para iniciar um plano de exercícios é inútil. Um longo caminho começa com o primeiro passo e nunca é tarde para mudar um mau hábito de saúde. Hoje você sentirá a necessidade de fazer arranjos para a decoração de sua casa. Você terá uma leve sensação de confinamento e talvez, se modificar seu ambiente, possa remediar isso. Hoje é um dia auspicioso porque seu senso de estética está muito aguçado agora. Com um pouco de pintura, cortinas novas, alguns detalhes novos e algumas almofadas bonitas, você terá seu lugar completamente renovado. Apreciá-lo. A presença de Plutão indica para os nativos que ansiedades enterradas sobem à superfície. Para os nativos do segundo decanato, referem-se a lutos mais ou menos recentes. Os medos, profundamente enraizados em você, reaparecem, na maioria das vezes, durante o sono. No entanto, você conhece esse fenômeno e aprendeu a prendê-lo, mesmo que desta vez seja mais forte do que antes. Não hesite em procurar a ajuda de um ente querido, braços reconfortantes e ouvidos atentos são mais fortes do que pesadelos desagradáveis. Agora você tem energia suficiente para superar todos os obstáculos e desafios que encontrar. No entanto, poucos desses problemas podem surgir, o que exigirá muito do seu tempo e energia, deixando-o esgotado e tenso na resolução. Esteja preparado com antecedência e mantenha suas refeições favoritas preparadas para você, que você pode consumir depois de separar tudo. Família e amigos. Muitas vezes você se sente impotente quando um ente querido se muda pelo país. A distância parece-nos intransponível. Na verdade, a soma dos quilômetros não é representativa. Por outro lado, mais rápido que o conteúdo de uma carta, consoantes, vogais, sílabas se fundem por meio de ondas telefônicas e nas redes sociais. Sempre muito disponível para seu amigo, você deve mostrar a ele que não importa onde você esteja, as estrelas da sorte continuarão cuidando umas das outras. O dia é perfeito para paixão e fogo. Demandas românticas foram se acumulando em você, mas você subestimou a simpatia e o poder dos sentimentos de seu parceiro. Você só precisa articular suas demandas do relacionamento e elas seriam mais do que igualmente correspondidas. Então, aproveite esse tempo para iniciar um período mais apaixonado em seu relacionamento. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.